Tudo na vida é investimento. Investimento requer esforço. Quando você não investe em alguma coisa, você está desistindo de algo maior no futuro, justamente por algo que te cause menos esforço no presente. Desistir, então, é justamente o oposto de investir, já que investimento requer o quê? O investimento está associado a risco, de forma que quanto maior o risco for, maior o retorno que você pode ter a longo prazo, e maior poderão ser suas perdas no presente. Vamos dar um exemplo. Quando você investe dinheiro, você pode reparar que os investimentos que trazem maior retorno para você são justamente aqueles quais? Aqueles que te trazem mais riscos para o seu dinheiro. Dar para concurso é a mesma coisa. Só que calma aí, você tem que trocar o dinheiro pela liberdade. O que significa isso? Quanto maior forem seus dias atuais sacrificados, quanto maior for o risco à sua liberdade atual, maior poderá ser o retorno no futuro, que é o quê? Justamente você ser aprovado no concurso. Ou seja, os seus dias atuais precisam ser sacrificados para você poder colher dias melhores no futuro. Pense que sempre o fator risco vai ter que estar associado para você almejar coisas melhores no futuro. Agora, pense também que esse risco é um investimento. Seja na hora de estudar em que você sacrifica seus dias atuais para melhores dias no futuro, ou seja, investindo o seu próprio dinheiro. Não importa. Você precisa arriscar. Você precisa sair da sua zona do conforto. E, principalmente, acredite no seu potencial. Você pode. E, principalmente, acredite no seu potencial.